No vídeo de hoje a gente vai falar como foi a cerimônia de indução do Guns N' Roses no Rock'n'Roll Hall of Fame lá em 2012 Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, chegou aqui por causa do Guns N' Roses, vai lá cara, já se inscreve aí Pra você que tá retornando, cara ó, tamo junto hein, muito obrigado aí por mais uma visita Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o Guns N' Roses no Rock'n'Roll Hall of Fame em 2012 E aí, antes de eu começar a falar, vou pedir pra você não pular essa parte do vídeo Porque eu preciso falar algumas coisas antes de falar propriamente sobre o assunto Rock'n'Roll Hall of Fame Então eu vou pedir pra vocês não pularem É o seguinte, eu sei que tem muita gente que... eu sei que o canal é um canal pequeno A gente não chegou a 20 mil inscritos ainda Mas eu sei, eu já tô fazendo vídeo já há bastante tempo Faço até mais de um vídeo aí por semana Então eu sei que tem gente que às vezes vem por conta de uma banda Ou por conta de um tema específico A pessoa acaba caindo aqui no canal Então, antes de mais nada, deixar claro que eu sou fã de Guns N' Roses Deixar claro isso Porque tem muita gente que pensa que eu não sou fã das bandas que eu falo Eu não faço vídeos pra meter o pau nas bandas que eu não gosto Ou nos estilos que eu não gosto Eu já falei em outros vídeos, por exemplo, eu não gosto de Black Metal Então eu vou perder meu tempo fazendo um vídeo falando mal de Black Metal Eu prefiro não fazer, cara, eu prefiro fazer e debater as coisas que eu curto Então, todas as pessoas são bem-vindas pra comentar aqui no canal Pra deixar a sua opinião Então tem gente que acha que o Steven Nadler é melhor que o Matt Sorum Ou vice-versa Tem gente que não gosta do Axl Rose Então assim, cara, se você é fã de Guns N' Roses Quer expressar a sua opinião, beleza Agora pra você que não é fã de Guns N' Roses Não seja babaca Não vai lá no comentário e fala Ah, Guns N' Roses é uma merda Guns N' Roses isso e aquilo Não é necessário, né, cara Se você não curte Guns N' Roses, pula esse vídeo, cara Vai procurar outros vídeos aí Deve ter outras bandas aí que você curte Outros temas que você curte E também pra quem tá chegando no canal aí Que eu sei que acontece muito isso Tem muita gente que vem e cai aqui no canal E às vezes não viu os outros vídeos Eu sou fã de Guns N' Roses Então, cara, por favor Não venha também, porra, deixar comentários babacas Deixa aí a sua opinião, mas sem ser babaca Beleza? Aproveitei esse vídeo também pra mandar um salve aí pra galera Que tá sempre me pedindo aí Pra galera do Instagram Pra galera que me acompanha no Instagram também Pro Roberto Gabriel Pra Samara do Espírito Santo Fanática Pelo Guns N' Roses Pro Sérgio Paulo Pro Caio E pra galera da Grace Tijuca Bom, galera, então vamos falar sobre o Guns N' Roses No Rock N' Roses Hall of Fame De 2012 O que é o Rock N' Roses Hall of Fame? É uma instituição Que foi criada em Cleveland em 1983 E a partir de 1986 Ela passou a fazer essas induções dos artistas Que iriam figurar no Hall of Fame E aí não são só artistas voltados pro Rock Artistas de vários gêneros musicais A gente tem a Madonna, tem o Prince E aí o único pré-requisito da instituição É que o artista ou a banda Eles tenham mais de 25 anos de um trabalho lançado E aí uma coisa que eu não concordo Da instituição Rock N' Roses Hall of Fame Eu não concordo com o seguinte São eles que determinam Quem vai ser Quem vai ser indicado Então, por exemplo Vamos pegar de exemplo aqui o Kiss Que entrou em 2014 No Rock N' Roses Hall of Fame O Kiss só foi indicado Os quatro membros originais O Paul Stanley O Jimmy O Peter E o Wes Fraley Eu não concordo com isso, cara O Eric Kerr foi um Um baterista aí Que substituiu o Peter Crisco Vários anos aí na Na banda Um baterista carismático Todos os fãs do Kiss gostam do cara Ele não foi Apesar dele Já ter falecido Ele não foi Outra coisa também Em relação à instituição, cara Eles fazem também Tem muitas bandas Que já foram Já entraram no Rock N' Roses Hall of Fame Há um tempão E algumas bandas Que não Não estão lá ainda Que eu acho que Isso é meio Meio que injusto, né Você vê O Def Leppard Ele só entrou Agora O Motorhead Não entrou O Judas Priest Não entrou O Rush Entrou recentemente também Então assim, cara Os caras não tem Muito critério, não Então realmente Essa instituição aí Ela é meio É meio estranha aí Nessas Nessa forma aí Como eles escolhem Quem que vai entrar Qual os integrantes Que vão entrar Mas enfim, cara Vamos deixar isso pra lá Vamos falar do Guns N' Roses Nessa cerimônia aí O que que rolou? Essa cerimônia aí Ela aconteceu No dia 14 de abril De 2012 E aí Pra entrar no Rock N' Roses Hall of Fame Pelo Guns N' Roses Eles indicaram A formação original Com o Steven Adler E o Izzy Straddlin Mais o Matt Sorum E o Dizzy Reed E os outros membros lá Da banda do Axl Rose Eu gosto de chamar Da banda do Axl Rose No caso O DJ Ashba O baixista lá Esqueci o nome dele O Richard Fortress O Frank Ferry Todos esses caras Não entraram no bolo Bom E aí o que que aconteceu? Normalmente As bandas Dão uma Dão uma canja Lá na cerimônia Cara Só que com Guns N' Roses A gente tem que lembrar Que isso foi em 2012 Os caras não tinham Se reunido ainda E o Axl Rose ainda tava Naquela tretinha Com o Slash E aí eu não mencionei O Rock and Roll Hall of Fame Naquele vídeo lá Do Axl e do Slash Porque eu queria fazer Um vídeo Só sobre essa cerimônia aí Que foi cercada De controvérsias E aí o que que aconteceu? Óbvio Todos foram convidados O Axl Rose No dia 11 de abril Ele fez um comunicado Fez uma carta aberta Uma carta até bem longa E eu vou botar aí Na descrição O link aí Pra essa carta Pra quem tiver interesse em ler Ele falando Que ele não aceitava E que ele não iria A cerimônia Porque antes disso Muita gente tava especulando Vai ter Vai ter o show Da formação clássica No Rock and Roll Hall of Fame Vai ter Não vai ter E aí cara Todos os membros Começaram a se manifestar O Slash falava Que ele gostaria muito Que tivesse O encontro aí Da formação clássica Que eles tocassem Mas que ele realmente Ele não sabia O que iria acontecer Que ele estava Disposto a tocar O Duff A mesma coisa O Duff Também que é bem ativo Nas redes sociais Ele já tinha falado Também E aí o Duff Ele colocou Uma nota Colocou Olha o O Easy Straddling Não tem Twitter Mas eles Eles mantinham Um contato O Easy Falou que agradecia Agradecia aos fãs E tudo Mas que o Easy Também não iria A cerimônia Ou seja Tinha o Axl Rose E o Easy O Axl Rose Na verdade Foi meio que em cima Ele soltou essa carta No dia 11 A cerimônia Era no dia 14 E até então Ninguém sabia O que iria acontecer Todos os outros O Steven Adler Óbvio que o cara Tava muito afim De tocar Que ele queria tocar O Matt Sorum Também Ele falou que Ele iria A cerimônia Se tivesse que tocar Que ele tava dentro Que ele tocaria também O Gilby Clark Foi a cerimônia Apesar dele não ter sido Indicado Ele foi Bom O que acontece é o seguinte Os caras acabaram tocando Sem o Axl Rose E sem o Easy Straddling Tocou o Gilby Clark No lugar do Easy O Steven Adler Na bateria O Matt Sorum Subiu também Ficou lá com o pandeirinho dele E quem fez os vocais Foi o Miles Kennedy Que toca Junto com o Slash Foi uma apresentação Muito legal Infelizmente Eu não vou poder Botar o vídeo Pra rolar aí Porque senão Meu vídeo vai ser bloqueado Tem muita gente também Que me pergunta Por que você não bota As músicas Porque os caras bloqueiam Os caras bloqueiam o vídeo Então Eu não vou colocar Infelizmente Eu não vou colocar Eu até gostaria De botar aí Até pra ilustrar Mais o vídeo Mas não tem como fazer isso Bom E aí O Dizzy Reed Ele foi indicado também E por que o Dizzy Reed Não tocou Ele já tinha Na época Ele deu uma entrevista Ele falando que Os caras Ele foi indicado também Que os caras convidaram ele E tal Mas que ele só poderia levar Uma única pessoa Ele tinha o direito A levar um único convidado E nem Se ele quisesse levar Outras pessoas da família dele Que ele teria que bancar Os caras teriam que pagar ingresso E por conta disso Ele não participou E aí teve muita gente Que falou Que isso aí foi mentira Que foi o Axl Rose Que O Axl Rose Que vetou a participação dele Afinal de contas O Dizzy ainda tocava Com o Axl Rose No No Guns N' Roses Na formação Do Guns N' Roses Da época E aí Cara Em 2015 Quem me acompanha Sabe que eu já falei Isso em outros vídeos Eu fiz o Kiss Cruise E o Dizzy Reed Estava no cruzeiro Cara Encontrei várias vezes Com o Dizzy E numa dessas ocasiões Cara Na hora lá Do café da manhã O Dizzy Estava sozinho De bobeira Lá no Lá no restaurante E porra E aí eu não aguentei Aí eu fui lá E perguntei Se eu poderia fazer Uma pergunta pra ele Em relação Ao Rock N' Roll Hall of Fame Ele falou que sim Que não tinha problema E eu perguntei Cara Por que você não participou Junto com Junto com Os outros membros Do Guns N' Roses Você tinha alguma treta Com eles Ele falou que não Que não tinha problema nenhum Ele falou que essa história Do Axl Rose Ter vetado ele também Que não teve nada disso O Axl Rose Nenhum momento Fez nenhuma proibição Que ele realmente Não participou Porque ele achou Injusto Além dele Só ter direito A levar Uma única pessoa Os outros caras Ele achava Que os outros caras Deveriam ter sido Indicados também Que o O baixista Lá já estava Há 16 anos Se eu não estou enganado Na banda Era que ele estava Desde o Que ele estava Desde o Rock in Rio De 2001 E Aliás Antes disso O cara entrou Antes disso Mas enfim E aí o Diz Achou que não achava justo E tal E preferiu Não participar Então ele meio que Deu uma mesma versão Da entrevista Que ele tinha dado Lá na época Em 2012 Bom a verdade é que Infelizmente O Guns N' Roses Não fez a tão sonhada A tão sonhada Apresentação Da formação Plástica O Axl Rose Inclusive na carta Ele fala que ele Não tinha problema Com o Duff E não tinha problema Com o Easy Que os caras Já chegaram a Já tinham participado De alguns shows Do Guns Tocaram umas duas Três músicas E naquela época Inclusive ele fala Que qualquer rumor Assim de reuniões Com a formação Com a formação clássica Que não iria passar disso Mas aí ele só menciona O Duff E o Easy Ele faz uma menção Também nessa carta Ao Steven Adler Porque o Steven Adler Fez uma participação No show do Guns N' Roses Acho que ele tocou Duas músicas Em 2006 O Axl Rose Menciona isso Nessa carta Só que logo na sequência O Steven Adler Começou a falar De shows de reunião E o Axl Rose Ficou pistola com isso E ele falou que ia Por conta disso aí Que o Steven Adler Não tocava mais E eu vou dar A minha opinião Em relação a A reunião Tudo Do Guns N' Roses A Not In This Lifetime Que aí muita gente fala Ah, por que o Steven Não voltou Por que não voltou O Matt Sorum Minha opinião Vou pedir pra vocês Deixarem aí Os comentários de vocês Pelo amor de Deus Cara Sem ofensas Bom, o que acontece É o seguinte O Axl Rose Ele sempre Teve picuinha Com o Steven Adler Aconteceram Várias situações aí Que os dois Meio que Não se bicavam Então na minha opinião É o seguinte Cara Pra que o Axl Rose Iria trazer o Steven Adler Se ele já tinha Um baterista Que já tava com ele Há bastante tempo O cara que Em tese O salário é muito menor Do que ele Teria que pagar O Steven Adler Ou mesmo o Matt Sorum Porque se ele fosse Trazer o Matt Sorum Pra essa turnê De reunião Ele teria que gastar mais Então ele preferiu Manter o cara Que ele já tinha E pra que trazer O Steven Adler Que é um cara Que ele sempre Teve problema Ele ainda teria Que pagar mais O Steven Adler Então essa é a minha opinião O Izzy Straddling Provavelmente o Izzy Provavelmente o Izzy Também não iria Apesar que o Izzy O Izzy não é da formação Original Ele é da formação clássica Lá do User Illusion Mas não é Da original Mas enfim O Izzy Não teve o menor interesse Ele já Até é um cara Recluso Pra que ele iria sair de casa Pra ir pra Cleveland Fazer uma Uma única apresentação Sem o Axl Rose Estar lá Então a minha opinião É essa aí A verdade é que o Guns N'Rose Entrou em 2012 Aí hoje os caras Estão juntos aí E infelizmente O Axl Rose Não participou Dessa cerimônia aí De indução Do Guns N'Rose Ao Rock N'Roll Hall Então eu vou pedir Pra você deixar Nos seus comentários O que você acha Dessa instituição Você concorda Com essas regras aí De que entra Os integrantes Que dá na cabeça Dos caras lá Que eles escolhem E o que você achou Dessa indução Do Guns N'Rose Em 2012 O que você achou Da atitude do Axl Rose De negar o prêmio O cara negou O prêmio Não quis Não quis ir lá receber Não quis participar Então o que você achou Disso tudo aí E vou tentar Botar uns trechinhos aí Né cara Espero que funcione aí Uns trechinhos aí Dos vídeos Da apresentação Do Guns N'Rose Bom Comentem aí Por favor Deixa aquele like maroto Se você não deixou agora Compartilha o vídeo Do Rods Online Galera Um abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí